DP Emporio, de domingo a domingo, aqui no CA GESP, entrada pelo Portão 3. Você vai encontrar uma grande variedade de produtos naturais a granel. É muito mais vantajoso e mais barato. Você compra exatamente aquilo que você precisa. Você já tá conferindo variedade de aveias, Ismael, me conta. A gente tem aqui hoje quatro tipos de variedade, né? É flocos grosso, ela em flocos fino, ou farelo ou a farinha. Preço? Ambas estão saindo por 8,50 o quilo no varejo. E eu também tenho um preço de atacado, que é no saco com 25 quilos, o quilo delas vai sair por apenas 6,90. Fora que você tem os temperos, as castanhas, tem as frutas cristalizadas e tem mais aqui pra você conferir. A gente vai falar da quinoa. Tem a branca, a preta, a vermelha, tem o mix. A partir de quanto? A partir de 25 reais o quilo. Então vem conferir aqui de perto, vou falar de novo. Dentro do CA GESP, no Portão 3, sábado e domingo, esse estacionamento pelo Portão 3 é grátis? Grátis, gratuito. A rede social? Arroba Dependório. Vem pra cá.